Por favor, porque é um exemplo para ser enaltecido, o seu exemplo. Bom, boa noite a todos. Numa das operações chamada Operação Sonar Tranquilo, nós fomos combater o fluxo que ocorria numa das nossas tiradentes. E aí fomos recebidos agarrafadas pedras e uma garrafa estilhaço dela pegou na minha mão e tomei cinco pontos, né? Mas estou bem, estou... Mas a tiradente tinha 40 pontos bancadões, conseguimos com o apoio da PM, da AGC, CD, eliminar os 40 pontos bancadões da Tira-Dentes. O que o coronel Flamareu disse que está faltando lá em Brasília, você mostrou de sobra em cidade de Tira-Dentes. Ação, agir, fazer, não falar.